Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Dino Sani, nascido em São Paulo, no dia 23 de maio de 1932, é um ex-trenador e jogador brasileiro que atuava como volante. Com suas roubadas de bolas e seus passes precisos, foi um dos maiores volantes da história do São Paulo e do Milan. Era conhecido por sua habilidade com a bola no pé, pela técnica, inteligência nos passes e a criatividade na armação das jogadas. Começou sua carreira no Palmeiras e depois passou pelo comercial, onde jogou ao lado de Gino Orlando. Depois foi para o São Paulo, um ano depois que seu companheiro Gino seguira esse caminho, onde se destacou. Foi campeão paulista em 1957. Inicialmente jogava mais avançado, mas depois se tornou um grande volante, sendo tricampeão pela seleção paulista em 55 e indo para a seleção brasileira que foi campeã do mundo em 1958. Iniciou a Copa de 58 como titular, mas foi substituído por Zito depois que se machucou na véspera do jogo contra a União Soviética. Depois atuaram na Argentina, no Boca Juniors, ao lado de cinco brasileiros do nível de Amir Pernambuquinho e Paulo Valentim, e na Itália, campeão europeu pelo Milan, onde se tornou grande admirador de Alfredo de Stefano, o único comparável a Pelé, segundo Dino Sani. Encerrou a carreira no Corinthians depois de jogar três anos, assumindo o cargo do treinador Oswaldo Brandão quando foi desafiado por este a fazê-lo. Na carreira de técnico, lançou vários craques do futebol brasileiro como Paulo Roberto Falcão, que dizia que tinha seu estilo, Carpeggiani, Claudio Duarte, lateral direito do Internacional, Leandro, do Flamengo, e Rubem Paz, Penharol. Também era considerado um excelente montador de equipes. Foi ele quem armou o time do Internacional Bicampeão Brasileiro em 1975 e 1976. Como treinador do Palmeiras, indicou o atacante Jorge Mendonça e o centroavante catarinense Toninho para o clube, armando o time campeão paulista de 1976. Mas deixou o cargo antes dos jogos finais, sendo substituído pelo ex-crack Dudu. Foi bicampeão uruguaio com o Penharol. Também participou da armação do time do Coritiba, campeão brasileiro em 1985, mas deixou o time para acomodar a seleção do Catar, amigo de João Saldanha. Foi-lhe oferecido o cargo de treinador da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1970 quando ele foi demitido, mas não aceitou. Ao completar 75 anos, foi homenageado por um programa especial da série Grandes Momentos do Esporte, da TV Cultura. Já no aniversário de 79 anos, recebeu uma caricatura estilizada de presente. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores meio-campistas da história do futebol, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Como jogador. Pelo Palmeiras. Campeonato Paulista, 1950. Pelo São Paulo. Campeonato Paulista, 1957. Pelo Milan. Campeonato Italiano, 1962. Taça dos Campeões Europeus, 1963. Pelo Corinthians. Torneio Rio-São Paulo, 1966. Pela Seleção Brasileira. Copa do Mundo FIFA, 1958. Como treinador. Pelo Internacional. Campeonato Gaúcho, 71, 72 e 73. Pelo Penharol. Campeonato Uruguaio, 1978 e 1979. E foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.